Minha gente do céu, eu fiz as minhas primeiras comprinhas na Lovito, no site Lovito, é a primeira vez, gente, que eu compro lá, eu nunca havia comprado, testado, comprado nada lá. Tá na Shopee, digita lá Lovito, vou deixar o link aqui pra vocês e já entra no site oficial da Lovito, vem da China, tá? Chegou pra mim, veio aqui um, dois, três, quatro, acho que cinco pacotes e chegou em mais ou menos 15 dias, eu achei até bem rápido, tá? Vou mostrar tudo pra vocês agora. Comprei com aquele medinho, tudo que é novo a gente tem, um pouco de insegurança, mas deu tudo certo na compra, tá? E já tem de cara pra vocês cupom lá da Lovito, cupom de 15%, que é o cupom MAGA, no final do vídeo eu ensino vocês como inserir esse cupom lá e utilizar, tá? Mas deixa eu mostrar tudo que eu tô muito ansiosa, eu acho, gente, que eu acertei muito, que vocês vão gostar. Uma peculiaridade sobre a Lovito que eu percebi, é, as peças são muito baratas, então elas esgotam muito rápido, enquanto eu colocava alguns produtos no meu carrinho, sabe? Escolhendo essas peças, esgotava, assim, tamanho e tudo, então me parece que esgota tudo muito rápido, acho que pelo preço, né? Percebi que as peças que eram mais caras não esgotavam, então acho que é questão de preço, aí tem lá o negócio de oferta relâmpago também. Mas, ó, vou começar pela peça que eu achei, assim, de todas as que eu pedi, eu achei que foi a que menos teve qualidade, eu esperava pelo preço, que fossem peças de menor qualidade, né? Mas não, gente, eu me surpreendi muito com a qualidade das peças. Então vou começar mostrando a que eu menos gostei, mas ainda assim, no corpo, ficou muito bonito. Esse aqui é tipo um vestido, tipo chemise, já vem com um cintinho, gente, na cintura. Deixa eu ver, ele tá amassadinho, eu até dei uma passadinha pra mostrar no corpo. Olha, ele é bem bonito, tem essa manga que você pode usar a manga longa, né, ou franzidinha, assim, igual eu fiz, porque tem aqui, ó, onde prender. Tá vendo? Já vem com um passador aqui na cintura, mas você pode colocar um cinto também. E ele é mais, assim, um tamanho mais, passando um pouquinho do joelho, então fica um tamanho, assim, mais sério, né? Pra quem é mais alto, eu tenho um metro e cinquenta e três. Vou pedir no tamanho S, é bom sempre olhar as medidas lá, tira as suas medidas direitinho pra não ter erro. E, gente, o tecido dele, ó, é bem fininho, mas ainda assim não chega a ser aquela capinha de guarda-chuva que dá agonia, sabe? Chega bem perto aqui, ó, pra que vocês vejam em detalhe o tecido. E eu amei essa cor, é como se fosse um marrom mais rosadinho. Pelo preço, né, gente, acho que ele tava quarenta, quarenta e nove reais, alguma coisa assim. Então, pelo preço, valeu muito a pena, é uma peça versátil e não é quente, vai dar pra usar, assim, nos dias mais de calorzinho, dá pra usar tranquilamente. Gente, o próximo, ó, não pode dar risada de mim, vou começar mostrando, tá? Essa blusinha que eu pedi lá, ela tava super baratinha também, mas enganou, vou colocar, vou colocando pra vocês as fotos de referência. Essa daqui eu achei que ela fosse um tecido mais socialzinho, e não, é um tecido, como é que chama isso, gente? Como se fosse um moletinho, bem fininho, tá vendo? Dá uma leve esticadinha. Então, assim, ela acaba que é na imagem, que parecia até um pouquinho mais social, né? Só que, assim, ó, pessoalmente, ela se torna até mais esportiva pelo tecido, sabe? Apesar da golinha, que dá um ar mais arrumadinho, né? É muito fofinha e vem com esse coraçãozinho. Aí, pra combinar, eu pedi esse short sai aqui, que eu achei, assim, tudo lindo nele, a cor. O tecido me surpreendeu, eu achei que fosse aquele tecido que brilha, feio. Não é, olha como é bom o tecido. Deixa eu fechar aqui o zíper. Ó, é um tecido super bom. Na frente ele é lindo, né? Tem essas pregas e fica bem bonito na frente. Só que atrás, gente, ó, ele tem esse modelo e ele tem pregas também atrás. Então, esse modelo aqui só vai ficar bacana pra quem é mais magrinha, sabe? Mais retinha, se você tiver um pouco mais de curvas, não vai dar legal. E o pior, eu peguei o tamanho S e o L ia ficar bacana. Mas o L ia me deixar muito volumosa por conta dessas preguinhas. Eu vou mostrar aí agora pra vocês. Não dá risada! Ficou muito estranho, né, gente? Na parte de trás, assim, eu não vou conseguir usar. Fiquei parecendo uma joaninha com as asas abertas no bumbum. Ele, mas eu gostei de tudo. Na cintura, que eu achei que, ai, não vai servir na cintura. Serviu perfeitamente. Eu tenho 71 de cintura, 100 mais ou menos de quadril. Ele estica, assim, ó, um pouquinho. Levemente. Então, assim, acho que vai ficar muito, muito, muito bonito. Nas magrinhas, assim, ó. Vocês vão ver que de todas as peças, a única, assim, que realmente não vai ter como utilizar é esse shortinho, né? Que bom! Ó, vou pro próximo, gente, que eu amei esse conjunto. Vocês vão pirar junto comigo. Eu acho que foi o conjunto que eu mais amei. Eu já tinha visto ele antes, sabe? Então, eu já tava meio que namorando. Mas não tinha coragem de pedir. Agora eu tomei coragem, ó. É um conjunto de calça e top. Vem um topzinho, assim, tipo uma regatinha. Tem essa golinha, né, que dá um arzinho mais arrumadinho, social. Eu amei a cor, gente. Amei o tecido. É aquele tecido que abraça, gente, sabe? Não marca celulite, não marca nada. Botãozinho também, super digno. E a calça ficou perfeita. É uma calça mais cintura alta. Só que ela é muito comprida, tá vendo? Eu vou ter que tirar bastantão do comprimento. Começar a mostrar ela aí do lado pra vocês. Eu até, assim, nem mostrei embaixo porque realmente sobrou muito. E ela é uma calça mais reta, entendeu? Não chega a ser um flare. É um pouquinho mais reta. Mas vou levar na costureira e eu amei o caimento dessa calça. Quando eu pedi, eu falei assim, nossa, será que vai parecer um pijama, né? A gente tem esse medo. Mas não, ficou super bonito. Eu acho que com uma sandalinha de tirinha, uma sandália mais delicada, uma sapatilha. Vai ficar muito bonito. Até com, né, um escarpanzinho. Vai combinar também. Não tô falando o preço, mas eu vou colocando aí na tela pra vocês. Esse próximo conjunto também me enganou. Quando eu vi lá, eu falei, ah, eu vou pedir. Mas, assim, eu fiz uma ideia totalmente diferente dele, assim. A imagem de referência é muito diferente, gente. Ele é um conjunto de calça, de alfaiataria. E que vem uma regata também, ó. Uma blusinha mais no estilo regata. Ela é bacana porque ela fica justinha, porém, ela tem, ó. Tá vendo o zíper aqui do lado, né? Pra ajudar a colocar. Tem aqui também, ó. Gente, não veio o botão. Mas tem um negocinho aqui. Agora que eu vi que não veio o botão. Até já sujei de maquiagem aí. É risca de giz, né? No branquinho. E tem a calça. Calça, gente. Que coisa mais linda essa calça. Olha esse modelo. Eu amei essas pregas aqui na frente. Ficou muito socialzinho mesmo. E o mais legal de tudo é o tamanho, gente. Eu não vou precisar fazer barra. Deu o tamanho perfeito, assim. Se eu colocar um saltinho assim, já não arrasta no chão. Fiquei super feliz. Eu acho que essa é a alegria das baixinhas, né? Pegar uma calça que não precisa fazer barra. Mas, né, quem é aí mais alta já fica de olho. Porque, ó, é uma calça curta, tá? E ela é tamanho S, é isso? É o S. Vou passar aí do lado pra vocês. Eu amei. O tecido é levemente transparente, mas é um tecido mais grosso. Ó, vamos ver se vocês conseguem sentir. Ele é grosso. Ele não é fininho. Então, assim, não fica marcando celulite. Se colocar por... Eu tava com o short azul por baixo, né? O short errado. Se eu colocasse um vermelhinho ou um cor de pele, ia ficar muito mais bonito. E eu achei o caimento dela. Principalmente na parte do meu quadril, assim, caiu retinho, sem marcar, né? Eu achei muito perfeito esse conjunto. E o conjunto estava por R$ 79,50, gente. Um preço excelente. Já corre pra olhar porque esgota mesmo. Tudo super rápido. Ó, esse próximo que eu vou mostrar, ele esgotou. Infelizmente, gente, eu não sei se até eu liberar o vídeo pra vocês já voltou. Mas o link dele estará aqui abaixo. Neste momento, ele tá esgotado, né? Que eu não sei quanto tempo eu vou demorar aí pra editar e subir esse vídeo. Esse aqui também é um conjunto... Gente, lindo. É muito a minha cara isso aqui. É o shortinho, ó. Esse aqui eu pedi preto, mas tinha rosa também lá. Tá vendo que ele é preto, mas ele vai aparecendo a parte de dentro, ó. Então, ele reflete um pouquinho a parte de dentro aqui conforme a gente estica. É tipo uma lãzinha. É muito gostoso, assim. E cai perfeitamente no corpo. E com a blusa, gente. Que coisinha. Que coisa mais fofa do mundo. Olha essa blusa. Gente, eu achei lindo. E ficou perfeito no corpo. Vem com o punho. A mesma questão, ó, que vai vazando um pouquinho, né? Da cor de dentro, mas eu gostei. Porque dá tipo uma nuance, sabe? Um grafite, assim. Não fica totalmente preto. Amei a corzinha aqui com marrom e cinza da florzinha. E a gente caiu, assim, ó, perfeitamente. Amei, amei, amei esse conjunto. Esse eu não lembro o preço. Acho que tava R$70, R$60, R$60 e alguma coisa. E tem cupom, né? Brinquei com vocês lá no Instagram. Vocês vão lembrar do meu cupom, né? Porque eu odiei esse cupom, gente. Maga. É que não dava mais pra colocar Joyce. Então, ficou maga mesmo, tá? Vou deixar aqui no box de descrição. E deixa eu mostrar agora pra vocês, ó. Você vai entrar no aplicativo da Lovito na tua conta. E vai nessa área de cupons. Clica. E lá em cima, você vai digitar o código MAGA, tá? Só que tem que ser letra maiúscula, letra grande. Eu tô colocando aí de letra minúscula. Porque eu tava com uma mão só gravando, tá? Mas tem que ser grande, letra maiúscula. Maiúscula pra poder entrar. E clicou ali, ó. Vai entrar o cupom de 15% de desconto nas suas comprinhas, tá? É super fácil aí de inserir o cupom conforme vocês viram. Ai, gente. Amei. Tudo, assim. Tudo. Só os shorts mesmo. Que eu me senti meio estranha, né? Com ele. Eu acho que não dá. Não vou conseguir usar. Que não ficou. Ficou desproporcional, na verdade. Mas o restante, assim, eu acho que eu acertei muito. E todas... Ai, veio brinde. Esqueci de mostrar pra vocês. A Lovito, acho que sempre manda brinde, né? Ó. Veio esse conjuntinho aqui, ó. De brinquinho. Olha que lindo. Eu uso esses brinquinhos, assim, pequenininhos. Pra academia. Isso aqui, pra mim, é super útil. Bem, nossa. Eu até tinha visto essa... Dessa meia aqui de ursinho. E tava pensando de pedir, que eu achei muito fofo. Olha, com ursinho aqui. Ai, também vou usar pra academia, gente. Fofinha demais. Amei, amei. A gente ama brinde. Gente, me ajuda. Deixa muito like nesse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de coisa fashion e tudo mais. Pra que eu possa trazer mais, tá? Não deixa de entrar aqui pelos links e de usar, utilizar o cupom também, que é o MAGA, tá? Pra você não perder 15% de desconto, ativar aí esse cupom de 15% nas suas comprinhas. Em relação à taxa extra, né? Ainda não tá funcionando. Então, corre pra fazer antes que comece a funcionar aquela taxação extra lá de 20% em cima das nossas compras aí, né? Com um valor menor que 50 dólares. Lá na Lovito também. Se você comprar até 50 dólares, não tem a tributação, você paga uma pequena taxa lá, acho que de CMS. Tá? Se eu não me engano. É bom aproveitar agora, né? Enquanto a gente pode ser feliz. Que o futuro a Deus pertence. Meu Deus do céu, que situação. É isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí